Música O carinha chegando no grau ali Tava andando assim e o cara com a roda só O cara chegando no grau Aí gosta de um grau hein Pera que eu não tava filmando Quer chamar ali? Vai lá Ah moleque é isso hein Ó quase hein Hahaha Aí sim E aí E aí E aí E aí E aí É Fez 600 E o brother da Landry ali Chamando no grau É isso aí galera Um abraço E aí 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 E aí